Veja a corrida partindo do seu campo, cabeça em pé, domínio total da jogada e atento à proximidade do beck. Luizinho já tinha feito dois gols, mas brindou a torcida que foi ao Castelão com mais um. Um belo gol, categoria ao observar o goleiro adiantado, precisão no toque ao pegar o goleiro no meio do caminho. Luizinho, o das Arábias, ex-Flamengo, ex-Campo Grande, agora no Fortaleza, artilheiro do fantástico deste domingo. Legenda por Sônia Ruberti